E aí galera, beleza? Bora pra mais um vídeo, lembrando que na indicação nem de compra nem de venda os caras fizeram um negócio bizarro na CVC, né? CVC bateu 1,86 começou a fazer um trabalho aqui interessante, né? Subindo a cotação e um dia só os caras simplesmente amassaram, derrubando 5,5% e hoje fizeram voltar aonde? No 1,86 de novo, sinistro demais, né? Então só pra vocês verem, mínima 1,86 a sequência abriu no 1,86 e entregou 3%, fez o trabalho depois os caras em 2 dias, o que levou 5 pra subir, derrubaram o papel jogando de novo no 1,86 Então o que sabemos nesse momento? Que 1,86 é uma região de defesa entender por que derrubaram dessa forma um ativo, isso não tem como ter explicação Então, se você tá no trade, o ideal é esperar um pouco mais até fazer pelo menos um top e um fundo mais alto, caso você queira comprar mais Se você entrou hoje, ficar ligeiro com esse caso perder 1,86 porque se perder 1,86, pra onde que a gente desce o suporte? Vai descer aqui pra baixo, pro 1,78, beleza? Se você quiser entender um pouco mais sobre candle, sobre média, sobre figuras descritivo do vídeo, tem um link pro nosso curso, curso do canal e também tem um link pro grupo do zap, que não tem custo nenhum, beleza? Então aqui a CVC foi sinistrão, né? Aqui é aquela velha manipulação maior trampo pra subir a cotação, minimamente os caras vêm em 2 dias e afundam voltando no suporte espero eu que volte a subir, porque eu gosto da empresa também abraço galera, valeu!